Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo eu apresentarei uma resolução para a seguinte questão Dada a matriz K, definida dessa maneira aqui, com a alfa pertencente ao primeiro quadrante o valor de alfa para que K² seja igual a essa matriz aqui, é igual a... aí você tem os itens Então o que a questão pede? O valor de alfa para que K² seja igual a essa matriz A estratégia que eu vou utilizar é a seguinte A gente vai calcular K², a gente vai pegar essa matriz e multiplicar por ela mesma igualar a essa daqui e a partir daí vamos determinar o valor de alfa Então vamos começar multiplicando essa matriz por ela mesma Observe que essa é uma matriz com duas linhas e duas colunas O produto vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz Isto é, também vai ser uma matriz com duas linhas e duas colunas Para determinar o primeiro elemento da primeira linha A gente multiplica esses elementos aqui pelos elementos correspondentes da primeira coluna e adiciona os resultados Então a gente vai ter cos² e menos sen² Então cos² de alfa menos sen² de alfa Para obter o elemento que vem em seguida Esse aqui A gente multiplica a primeira linha com a segunda coluna Então a gente vai ter Menos sen² de alfa cos² de alfa Menos sen² de alfa cos² de alfa Isto é, menos duas vezes sen² de alfa cos² de alfa Para obter os elementos da segunda linha aqui do produto A gente vai multiplicar a segunda linha da primeira matriz Pela primeira coluna da segunda e depois pela segunda coluna Multiplicando pela primeira coluna Isso vai ter sen² de alfa cos² de alfa E depois cos² de alfa sin² de alfa Então vai ser sen² de alfa cos² de alfa mais sen² de alfa cos² de alfa Então vamos ter duas vezes sen² de alfa cos² de alfa a gente vai obter esse elemento aqui, teremos seno alfa vezes menos seno alfa, então é K menos seno ao quadrado de alfa, e aqui ó, cosseno ao quadrado de alfa, então, cosseno ao quadrado de alfa, que é esse com esse, menos seno ao quadrado de alfa. Então esse aqui é o produto de K vezes K, ou seja, K ao quadrado, mas a gente pode escrever esse produto de uma maneira mais elegante, porque cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno do arco duplo, então é o cosseno de 2 alfa, aqui também, cosseno de 2 alfa. A gente também sabe que 2 seno alfa, cosseno alfa, é o seno de 2 alfa, seno do arco duplo. Aqui é o oposto disso, então é menos o seno de 2 alfa. Então, essa matriz aqui é K ao quadrado, resultado de K vezes K, ele diz que deve ser igual a essa outra matriz. Então, na igualdade de matrizes, os elementos em posições correspondentes têm o mesmo valor, então isso nos permite dizer que o seno de 2 alfa é raio de 3 sobre 2, e que o cosseno de 2 alfa é 1 meio. Então, nós sabemos que o alfa pertence ao primeiro quadrante, ele deve pertencer ao primeiro quadrante. Então, o alfa está entre 0 e 90 graus. Isso implica que 2 alfa está entre 0 e 180 graus. Só que 2 alfa tem seno positivo e cosseno também positivo. Então, na verdade mesmo, 2 alfa está entre 0 e 90 graus. Ele está no primeiro quadrante, porque tanto o seno dele como o cosseno dele são positivos. Se ele estivesse entre 90 e 180 graus, o cosseno dele seria negativo, mas não é positivo. Então, eu tenho a certeza que 2 alfa está entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90 graus, quem é que tem seno igual a raio de 3 sobre 2 e cosseno igual a 1 meio? 60 graus. Então, 2 alfa é 60 graus. Consequentemente, alfa vale quanto? 30 graus. Então, o item correto é o item B de bola. Se você gostou, clique em gostei. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo em Fortaleza, professor Demóclis Rocha, telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!